Só dá trabalho pras amigas sem limite Não toma jeito nem se vira do avesso Hoje a noite vai partir pro baile funk Amanhã cedo vai ter prova e ela nem liga Falou pro pai que tem que entregar trabalho E vai dormir na casa da sua amiga E essa mina vira surto onde passa Hoje ela vai tumultuar no camarote Se tiver frio as amigas de bota e calça E ela de saia acaba enchendo no decote Quando o cara chama ela na emoção Ela tem nada na arte da enganação Fala que é santa, que não bebe, que nunca mentiu Vai com calma, colega, que não é primeiro de abril Beija na boca, fala que ficou apaixonada Você não vale nada Mal sabe ele que virou motivo de piada Você não vale nada Enquanto não acha a pessoa certa, se diverte quase errada Você não vale nada Essa mina é periguete de carteira assinada Você não vale nada Beija na boca, fala que ficou apaixonada Você não vale nada Mal sabe ele que virou motivo de piada Você não vale nada Enquanto não acha a pessoa certa, se diverte quase errada Você não vale nada Essa mina é periguete de carteira assinada Você não vale nada Mais louca que essa mina não existe E mais pirada que ela eu não conheço Só dá trabalho pras amigas sem limite Não toma jeito nem se vira do avesso Hoje a noite vai partir pro baile funk Amanhã cedo vai ter prova e ela nem liga Falou pro pai que tem que entregar trabalho E vai dormir na casa da sua amiga E essa mina vira assunto onde passa Hoje ela vai tumultuar no camarote Se tiver frio essa amiga de volta encalça E ela de saia caprichando no decote E quando o cara chama ela na emoção Ela tem nada na arte, nega na ação Fala que é santa, que não bebe, que nunca mentiu Vai com calma a colega, que não é primeiro de abril Beija na boca, fala que ficou apaixonada Você não vale nada Mal sabe ele que virou motivo de piada Você não vale nada Beija na boca, fala que ficou apaixonada Você não vale nada Beija na boca, fala que ficou apaixonada Você não vale nada Mal sabe ele que virou motivo de piada Você não vale nada Enquanto não acha a pessoa certa se diverte com as erradas Você não vale nada Essa mina é periguete de carteira assinada Você não vale nada 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 E nós... Tchau!